Tem um caso aqui que também está repercutindo bastante e é algo tão triste, tão horroroso, né? A gente que hoje viu essa vitória da Rebeca e até o Tales ressaltando muito a questão de ela ser uma mulher negra, né? Tem um caso aqui de racismo de uma artista plástica, cometido por uma artista plástica de 52 anos. Ela foi presa em flagrante por desacato e injúria racial. Esse caso aconteceu na última quarta-feira, na semana passada, no bairro de Perdizes, na Zona Oeste, e parte do caso foi registrada em vídeo. Os policiais foram chamados depois de que ela foi acusada de agredir funcionárias. A gente tem aí o vídeo, vamos até assistir o vídeo no momento em que ela agride os policiais que vão ir lá conferir o que está acontecendo. Eu acho que ela é muito ruim. Tem uma traficante que trabalha ali, louco sou. Eu tenho provas no meu telefone. Você quer ver? Eu não vou escutar nada. O senhor vai passar muito bem, tomando leite de sofrimento. Você vai ser conduzida para a delegacia? Eu não vou ser conduzida para a delegacia. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você não está. Você está me ouvindo? Você está achando que você é quem? Você está me ver no pescoço de homem, irmão. Você está me sentindo quem para dar porrada na minha cara? Você está ficando louca? Você está me ouvindo? Eu não estou com o meu pescoço. Eu tenho uma caixão pra pinhey. Você está, pelo amor de Deus. Mantenha a mão para trás. Põe a mão pra trás. Põe a mão pra trás. Põe a mão pra trás. A senhora tá me entendendo? A minha cabeça tá sonhando. Nossa, que cena forte, né? Eu não tinha assistido ainda. Bom, esse caso é muito horroroso. Ela foi acusada de estar num supermercado, né? E aí ela começou a agredir as pessoas do supermercado, as funcionárias do supermercado. Os policiais foram chamados depois que duas vítimas contaram que ela entrou no local e começou a ofender. E a gente viu aí o vídeo, né? O vídeo, na verdade, mostra... O nome dela é Rita Aparecida Longini, chamando as mulheres de vagabundas e traficantes. É isso que ela fala aí pro policial. E aí ela tirou produtos nas funcionárias do mercado, jogou bebida no chão, derrubou os equipamentos do local. No depoimento à polícia, uma das funcionárias disse que foi chamada ainda de macaca por ela, por essa artista plástica. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que a mulher também xingou os policiais, resistiu à abordagem, como a gente vê na cena. Um dos policiais foi agredido, reagiu também dessa maneira, derrubando ela no chão, como a gente viu. O caso foi registrado como injúria racial, injúria, resistência e desacato. A Rita Aparecida teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Um relatório médico apresentado pela defesa diz que a vítima é acompanhada desde maio desse ano por dependência de álcool, cocaína e por apresentar o transtorno de borderline. Olha só, Josias, como agir numa situação como essa. Ela comete um ato de racismo e aí chega o policial e ainda age dessa maneira contra o policial. A gente costuma aqui atacar a polícia por agredir as pessoas sem justificativa. Aqui temos um policial que foi agredido. Até acho que o policial não se portou 100% dentro do manual, porque a certa altura, quando ele foi estapeado por essa Rita Aparecida, ele perdeu a calma, deu uma banda na mulher. Ele, evidentemente, estava equipado para submeter essa personagem a uma ordem de prisão, sem derrubar, sem dizer a senhora está pensando que é o quê. Mas, enfim, ele foi agredido e a prisão era incontornável. E o que resultou, o que levou à presença da polícia no edifício residencial, onde estava essa artista plástica, surpreendente que uma artista plástica, deveria ser uma personalidade sensível, submeta atendentes de um mercado a esse tratamento. Chamou de macaca, de vagabunda, duas atendentes do mercado. Estamos falando de um mercado localizado no bairro de Perdizes. Quem não conhece São Paulo não sabe, mas Perdizes é um bairro chique de São Paulo, um bairro de classe média alta em São Paulo. E esta personagem foi ao mercado e ofendeu duas atendentes lá, vagabunda. Chamou de traficante, de macaca. E jogou produtos no chão, jogou cerveja, derrubou um equipamento. Chamaram a polícia. E a polícia foi ao encontro da personagem. E ela tratou o policial como vimos na cena. Deu um tapa na cara do policial, mandou o policial tomar naquele lugar. Tem que ser presa mesmo. Aí vem a defesa e diz, não, ela é dependente de álcool, de entorpecentes, viciada em cocaína, tem transtorno de borderline, seja como for, não deveria estar submetida a convívio com outras pessoas que não têm dependência em álcool, que não são viciadas em cocaína e que não precisam ficar submetidas a esse tipo de tratamento. foi em cana. É preciso que ela seja submetida a um exame, exame toxicológico, exame psicológico, para saber se ela de fato tem esse transtorno psicológico que se alega e se é dependente de fato de cocaína, de álcool, se for, que seja recolhida a uma clínica que vá se tratar num convívio com as outras pessoas, não convém deixá-la. Então, como disse Fabíola, a gente costuma sempre atacar a polícia porque, por vezes, os policiais se comportam de forma inadequada e com violência. Aqui, o policial não teve outra alternativa senão prender. E é muito surpreendente, falávamos há pouco, de gente que, tendo poder econômico para adquirir um carro de alto luxo, não tem sensatez para utilizar esse carro com o equilíbrio que a potência do automóvel requer e utiliza o automóvel para matar a gente. Aqui estamos falando de alguém que se diz artista plástico, deveria ser uma alma sensível e que é racista e trata com violência pessoas que têm um poder econômico menor do que o dela. Não deve ser mantida em liberdade. Se não for presa, que seja recolhida a um local que lhe proporcione o tratamento, que devolva a sanidade a uma personagem. Mas, então, se comportou aqui, como vimos na cena, de forma abjeta e mereceu o tratamento que obteve, mereceu ir em cana.